De emoção, de beijar, a área se libertou, variou muito mais Se tampou pela cor em paz, pra dar a luz do amor, céu azul Eu quero ver o sol, lindo como ele sou E gente pra ver viajar, no seu mar de raio Eu quero ver o sol, lindo como ele sou E gente pra ver viajar, no seu mar de raio Amanhã, outro dia, lua sai, vem a pele e abraça O som do nuvem que passa no ar, vejo, brinca e deixa passar E no ar, de outro dia, meu olhar surge a das contas, estrelas, medidas do mar Pra gente ver, de emoção, beijar, a área se libertou, variou muito mais Se tampou pela cor em paz, pra dar a luz do amor, céu azul Eu quero ver o sol, lindo como ele sou E gente pra ver viajar, no seu mar de raio Eu quero ver o sol, lindo como ele sou E gente pra ver viajar, no seu mar de raio Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol, lindo como ele sou E gente pra ver viajar, no seu mar de raio Eu quero ver o sol, lindo como ele sou E gente pra ver viajar, no seu mar de raio Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol, lindo como ele sou Eu quero ver o sol Obrigado.